Fala pessoal do canal, tô trazendo uma outra dica aqui pra quem tem problemas com carro de ficar engasgando, ficar morrendo, ficar acelerado, tá? E carro com GNV, tá? O que que acontece? Você já fez de limpeza de bico, limpeza de TBI, descarbonização do motor, trocou vela, cabo, bobina, o mecânico fez as forras aí, mandou trocar quase o carro inteiro, você não achou problema, o carro continua muito ruim de andar, tá? Principalmente na gasolina, todo mundo fala que é culpa do bico, mas já trocou o bico, já limpou e nada acontece, né? Vou te falar, tem um problema que é muito ruim você achar, porque não é causado pela parte da injeção eletrônica, mas afeta ela toda, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o motor, o que que acontece, pera aí rapidinho Volta no gasolina agora Para a aceleração, consegue não? Olha o negócio do gás Tá vendo? É tudo exposto, fica pegando calor Tá tudo direitinho agora, mas Tá aqui na parte que a gente, às vezes bota aqui em cima, fica pegando calor, fica derretendo Aí começa a dar problema esse negócio Problema na aceleração da Ecosport, bota pra gasolina Apisa tudo, dá uma pisa Não fica, não mantém, né? Mas tá acelerando sozinho, é ele ou você que tá acelerando? Pra não morrer? Deixa eu ver aqui Outra coisa, né? Acelerar aqui um pouquinho Show de bola Isso aí E aí, curtiu o vídeo? Então dá aquela forcinha pro canal Curte, se inscreve Deixe seu comentário no vídeo, tá? Deixe uma sugestão de vídeo pra gente Tá aí aqui do lado, ó Tem um vídeo que talvez seja de seu interesse Vale a pena dar uma olhadinha, beleza? Abraço, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau